Os outros modos de vida, para além daquele em que o desenvolvimento somente está atrelado à economia, ao poder econômico. É possível caber outros mundos dentro deste que conhecemos. Mundos em que prevalece o bem viver. É no que acreditam os alunos do Núcleo de Estudos de Economia Pós-Desenvolvimentista, do Instituto de Economia da Unicamp. Eles organizaram o Fórum Permanente Um Horizonte Pós-Catástrofe, Caminhos para o Bem Viver no Brasil Extrativista. Que muitos mundos são esses possíveis nesse conceito que não é um conceito tradicional de desenvolvimento? São os mundos e sociedades tradicionais. É o próprio mundo da natureza enquanto um sujeito, e aí é um sujeito de direitos, essa é uma discussão que a gente sempre coloca. E o que vem em harmonia, todos os outros, que comumente são chamados de minorias, que não são abarcados. O modelo que está implantado aqui é um modelo em grande medida extrativista. E que, na verdade, está destinado a quê? A ser consumido por uma parcela muito restrita da população mundial. E que, ao se engendrar dessa forma, em grande medida você vai destruindo mundos diferentes. Catástrofe é algo que a população da Volta Grande do Xingu conhece bem. Lá na bacia do rio, próximo a Altamira, no Pará, foi instalada a usina hidrelétrica de Belo Monte. A construção da barragem reduziu o volume de água no trecho de 100 quilômetros, que compreende a Volta Grande. Um crime ambiental e social, de acordo com as organizações de preservação. Não teve terra inundada, teve a terra seca. E a terra seca, ela tira a possibilidade da pesca, a possibilidade do cultivo e traz a fome. E, obviamente, uma coisa que tem muito no Xingu, que são os pedregais, que no verão, quando não chove tanto, o rio seca, é onde se dá a proliferação de insetos. Isso acontece durante o ano todo, ou seja, hoje a praga, daqueles chamam de carapanãs, os penilongos, está insustentável. Eles não conseguem mais sair de casa, por causa dos mosquitos. A Altamira, em 2017, foi considerada pelo Atlas da Violência o município mais violento do país. Esse ano, 2019, é o segundo município mais violento do Brasil. As pessoas vão procurar uma sobrevida, porque não tem mais nada. Essa coisa do emprego acabou, porque não tem mais construção. De Belo Monte, então, vão para o crime. E aí, o cara que era ribeirinho a vida inteira, de repente, é um criminoso. Verena disse, durante o Fórum Permanente, que Belo Monte foi ainda mais brutal que Brumadinho, pela reprodução da miséria. Que o aumento da temperatura no rio fez proliferar um fungo, que acabou com os peixes. Que o garimpo tomou conta das reservas que seriam demarcadas. E que o pior ainda está por vir. Com a mineradora Belo San, que briga na justiça para colocar em funcionamento seu projeto de extração de ouro. Entra um novo projeto nessa região, que é uma mineradora chamada Belo San, uma mineradora canadense. Cujos impactos vão terminar de destruir o que ainda pouco resta de possibilidade de sobrevivência nessa região. E os indígenas entenderam isso. Eles já não querem ficar, já não querem lutar, já não querem resistir. Não tem mais como viver lá. Imagine um cenário em que a crise migratória se intensificaria, por exemplo, impossibilitando a manutenção das fronteiras entre os países. Como ficaria nesse caso o conceito de Estado-nação? Muitos diriam que este seria o fim do mundo. Mas para alguns cientistas, isso é pura falta de imaginação. Existem, por exemplo, alguns antropólogos que dizem que se tem alguém especialista no fim do mundo hoje, são os índios. Porque o fim do mundo deles começa em 1492, na verdade. E vem se reiterando. O antropólogo Renzo Tadei, outro convidado da mesa que discutiu capitalismo e colapso ambiental, falou sobre a catástrofe do antropoceno, período em que o humano se sobrepôs à natureza. Para ele, um sofrimento intenso ainda está por vir, como uma espécie de rito de passagem para os novos tempos. No que diz respeito aos cenários de mudança climática, o que está bastante claro agora é que vai haver transformações de ecossistemas que vão exigir coisas que a gente entende como desorganizadoras da nossa sociedade. De modo que as sociedades que são capazes de se reorganizar de maneira mais flexível, mais autônoma, tem um bocado de coisa que pode servir de modelo para a gente. De modo que as sociedades de mudança climática, o que as sociedades de mudança climática,